Verão, calor. Nessa temporada, é gostoso ter uma sobremesa leve e refrescante. E não tem nada melhor do que sorvete. E é isso que a gente vai preparar hoje por aqui. Um delicioso sorvete de morango. A receita de hoje é um sorvete leve, macio e que derrete na boca a cada mordida. Os ingredientes provavelmente você tem aí na sua casa. E é muito fácil de fazer. Para esse sorvete você vai precisar gelatina de morango, água fervendo, leite condensado e creme de leite. Coloque no liquidificador a gelatina, a água e bata por um minuto. Acrescente o leite condensado, o creme de leite e bata por mais dois minutos. Despeje no refratário e leve ao congelador por aproximadamente três horas, até ficar bem firme. Tire, deixe ficar macio, coloque na batedeira e bata por uns dez minutos. Despeje num pote ou num bowl. Leve ao congelador até ficar bem firme. E está pronto para servir. Um delicioso sorvete de morango, feito em casa. Fácil, né? Experimente fazer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e acionar o sininho, para você receber sempre as nossas dicas e inspirações. Aguardo você na próxima. Até lá!